Eu sou o Sidney, sou coordenador de arbitragem da Confederação Brasileira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o GoBall. O GoBall é um esporte para pessoas com deficiência visual, é um esporte criado. Ao contrário de muitos esportes adaptados que nós temos, o GoBall não. O GoBall é um esporte criado para quem tem deficiência visual. É muito importante estar aqui, né? Fora da minha vida, eu participo há pouco tempo, né? Esse é o meu segundo regional e ele representa muito, muito mesmo na minha vida. Muito bom que a gente joga com o coração e com a audição, né? A gente da Secretaria de Esporte, né? Da Prefeitura do Recife, está abraçando pela primeira vez um grande evento, né? Dessa modalidade, o GoBall, que é uma das modalidades que a gente está oferecendo aqui no Geraldão. A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? Através do esporte. A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né? A Prefeitura está com esse foco na inclusão, né?